Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Exclusivo, Gabriel Gonti mostra a letra de pausa. Uma das novas vozes da MPB, Gabriel Gonti lançará, nesta sexta-feira, 13, o seu novo single Pausa. Com exclusividade no vagalume, o cantor e compositor mostra a letra completa da novidade. Gabriel falou um pouco sobre o significado desta composição, parceria com Bibi e Felipe Soares. A gente precisa dar uma pausa do momento, e olhar com os olhos bem atentos para ver se é isso mesmo que a gente quer. As pessoas impõem uma pressa que às vezes, você não está preparado, e tem que escolher um momento seu para deixar rolar, enquanto a vida vai dizendo o tempo das coisas. Veja a letra completa de pausa, abaixo. Pausa. Não é que eu não queira, eu só não quero agora tanta vida lá fora, e aqui dentro o tempo me segura, me mergulha e me âncora nas coisas que nunca mudam de lugar. Amores que assistem à vida no sofá. Amar também é sentir falta preciso de uma pausa. Eu abro os meus olhos, só para enxergar, que amar também é sentir falta preciso de uma pausa para voltar e me entregar sem dúvida e se bater saudade, é só o coração gritando, o pensamento e não deixando a gente. Achar que acabou, você sabe que a distância entre o navio e o cais é perceber que o outro vai à despedida. Lembro que ao amor, amar também é sentir falta preciso de uma pausa. Eu abro os meus olhos, só para enxergar, que amar também é sentir falta preciso de uma pausa para voltar e me entregar sem dúvida a fonte. Vagalume.